E fala rapazes, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos dessa vez em One Health do PS2, mano, nunca joguei esse jogo na minha vida Vamos testar, vai ser uma gameplay sensacional, espero, espero que estejam já gostando, deixa o like, ajuda aí no canal, se inscreve no canal, rumo a mil inscritos, é nóis, tamo junto Paris, França, 3 anos antes ou 3 anos depois, não vi direito Eu sou One Health, e o caçador de Van Pieros Olá, senhor, bem-vindos a Paris Bem-vindos a você, Dr. Jekyll Dr. Jekyll Vem do pai, vem do pai, o que é o Van Health, né pai, joga de van Eu sou One Health, e o que é que é que serve pra quê? Tá aumentando a cruzinha ali Ó, tem mais aqui, beleza, tudo tranquilo Ó, tem mais um pouquinho aqui, ó, pega aqui, ó Ó, o retrace do jogo, rapaziada, tá aparecendo um personagem no chão Esse se chama retrace Tá, o que eu faço aqui? Ah, eu troco Calma aí Ah, mas o Van Health é o que? O Superman? O Superman? Tic, tic Impersonal de bugadaço, né Ah, eu sabia, ali mesmo Ah, eu sabia, ali mesmo O que é isso, mano? Toma ele de Van E lá, rapaz, o Van Health é praticamente um Batman É grande? Jô, yes O que é isso? Ah, o que é o Van Health, rapaz? O que é isso, Van? Nossa, Van Acaba com ele, Van Health Acaba de Van, né pai Pega o chapéu, vamos Ah, me respeita, rapaz Meu nome é Van Health Que bicho estranho, mano Bugadaço, né pai Joga de bug, joga de bug esse cara, hein Olha, o Van Health O cara quase joga de terno Que isso, o Van Health cortou o braço do cara O que é isso, o Van Health Olha O Van Health é vida louca Esse Van Health é vida louca Caraca, nunca joguei esse jogo Mas nem sabia que tinha Van Health pra PS2, velho Eu acho que você vai encontrar a vista de aqui Ah, de aqui, de aqui pra você também Que isso, Van Health Acaba com ele Sabia que ia pegar nele Pô O cara é quase um, o cara é o Batman Não é possível Essa Cinematic é de milhões Cinematic de milhões Nós precisamos de você ir para o I Joguinho do Van Health Vai, que legalzinho, hein, pô O que a gente vai fazer agora Vai matar Vai matar vampiros Ó, tem coisa aqui Eu nunca assisti Nunca assisti o filme, mano Mas deve ser baseado no filme Tenho certeza Ah, alguém morreu aqui Então vamos dar um rolezinho em real Cara, eu não sei pra que que serve Mas deve ser quase igual do Kratos Lá pra upar arma Essas coisas Cara, só que eu acho incrível O salto do Van Health Se ser desse jeito, velho É muito roubado esse pulo aí Opa, tem alguma coisa aqui atrás Caraca, como é que eu vou pular aqui? Caraca, mano Vem agora Pois é, espero que tenham gostado Esse é o Van Health Do PS2 Não vou alongar muito o vídeo Que eu vou fazer mais alguns vídeos De Van Health Então espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Nesse canal maravilhindo É nóis Tamo junto Falou!